Hashtag EPTV1 no Twitter, você participa, a gente mostra na hora por aqui. Carlos tá com a gente? Tá muito difícil, tudo é de Natal, pois é, não precisa gastar muito, né? O que importa sempre é a nossa intenção e o sentimento que tá envolvido. Ó, o Fausto, aí ele trouxe uma questão que eu achei bacana aqui também, ó. É coisa mais importante do que isso em tempos de tanta correria, dessa nossa rotina maluca? Obrigada, meninos, pela participação de vocês aqui ao vivo. A gente falou no início do jornal de hoje que o Natal vai ser o mais caro dos últimos cinco anos em relação à compra dos presentes. O preço subiu bastante e a Lê tá falando o seguinte, esse Natal com certeza vai ser um e comida na mesa. Obrigada, Lê, pela sua mensagem. Falta pouco pro jornal encerrar, antes a gente vai ler mais algumas mensagens que chegaram no nosso Twitter. Silvia, amar a natureza e cuidar dela é essencial, nossa casa comum, todos devemos cuidar dela com amor. Sobre as iniciativas que muita gente tem em Ribeirão de forma voluntária pra aumentar as áreas verdes aqui na cidade. Luciana tá falando da natureza também nessa reta final da primavera, né? Ela já se usa aqui com a gente também.